Música Música Tchau Tem o velho que não aguenta a magra haha Música 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 R$ 1.5 que é boa Se não for melhor ainda R$ 1.5 R$ 1.5 R$ 1.5 com o valor R$ 1.5 R$ 1.5 com o valor 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 É isso aí pessoal Aquele mal bacana aqui Nossa amiga aqui O Devan E aí, Devão, como é que tá as coisas, nego? Tudo bom mesmo? Graças a Deus Devão, isso é uma égua ou um cavalo? É uma égua Qual a idade dela? Dois anos Mansa de cela e de carroça? Sela e carroça Olha pra isso A cheirinha na mora, pessoal Qual é a raça dela, Devão? É crioulo, né? Muito bem Devão, a gente tá ficando quanto, né? Mil real Mil reais, ó Passa de carroça, né? E de cela E arado, puxa também O que botar, puxa Outra máquina tem um precinho Tem, tem Os interessados que querem comprar, né? Os amigos estão aí Estão começando a chegar aí É isso aí, pessoal Aqui é a filha de cavalo aqui no Rio Muito bem Tem esse cavalo também? Olha, pessoal, aí, ó Ô, Devão, aí Qual é a idade desse aqui? Três anos Três anos, né? Com o terreno já engolou as mudas já? Já engolou Já engolou, né? Olha pra aí, ó Ele Mas só de cela Sela e de carroça também Sela e de carroça Ele é inteiro ou caixado? É inteiro É inteiro, né? Carroça inteiro, pessoal Pera aí, ó E o preço dele é quanto? R$1.500 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 que você está pedindo nele, não é isso? É É É isso aí, pessoal O rapazinho vai dar uma volta nele aí É pra vocês verem aí, né? Onde vai ele? É bacheiro? É bacheiro Bacheiro, irmão Nós podemos pegar pra moleque e menina Ó, pra aí Ó, pra aí Isso aí Primeira de luxo, hein? É Tem essa bestinha também, ó Bestinha É Essa aqui você está comando quanto dela? R$500 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 É É A idade dela? R$3 anos R$3 anos Mãe você vê aqui, ela? Só de cela Só de cela, né? Vamos lá, vamos lá Vamos lá também Ou só na cela? Só na cela Só na cela, né? Sela é É, é verdade Pronto, é R$500 o valor dela, né? R$500, é R$500, é R$500, pessoal Tem essa aqui também, ó Aquela ali Aquela ali, né? É É É isso aí, pessoal Aqui, ó Feira de cavalo aqui de novo rio, né? Primeira vez aqui na feira aqui, né? Os amigos me falaram que essa feirinha aqui Eu vim dar uma passadinha aqui Pra mostrar pra vocês aqui O movimento É ligeira, né? É pra ela Ligeira, né? Só a precha Só a precha ligeira, pessoal Olha aí, ó Que animal bacana aí, ó Olha, qual é a idade dessa daqui? Tem dois anos também Dois anos, né? Novinha Dois anos já engolou a muda? Tá engolando ainda, né? E a raça dela? De cela Deu pedindo dois mil reais Dois mil Ele tá cobrando dela, né? É, só de cela Só de cela E a raça dela é o quê? É comum É comum, né? A gente pergunta assim Porque o pessoal sempre quer saber em casa, entendeu? Isso é A gente pergunta pra pessoal ficar informado É isso aí, pessoal A gente vai o bacana aí, ó No caso, ela é só de cela, no caso, né? Só de cela Mas se o cara quiser fazer também pra carroça Né? Na moda, pessoal E aí? Olha pra aí, ó Essa é Comara, pessoal, viu? Animal bacana aí, ó Essa é bonitona, pessoal, viu? Olha pra aí, ó Aí, Devon, o preço aqui é quanto a gente falou? Dois mil Dois mil, né? Mas já tem um aqui, é barulhinho Tem um sorrinho Muito bem Você tem mais algum pra gente mostrar pra pessoal? Tem não, só tem não, né? Tem cinco só Aqueles três lá Essa aqui e aquela ali A gente já mostrou todos os cinco, né? Tudo, tudo, já Você quer deixar o seu contato? Você tem interesse? Cadê? Ô, Gato, segura aqui Vou de pé mesmo É isso aí, pessoal Vai ficar aí o contato do nosso amigo Devon aí Qualquer coisa que você tiver interesse, viu? Já tem que ir esses animais aí É só ligar pra ele, beleza? Chega! É isso aí, pessoal Os animais bacanas dos amigos aí, ó Tá vendo? Uma feirinha aqui É... Com poucos animais Mas os animais são bons Tá vendo aí, ó? Né? E aqui também, pessoal Aqui a gente também encontra, né? Uma égua boa com... Um carrola com uma carroça mesmo, pessoal? Pera aí E aí, meu patrão? Bom dia, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom! Como é que o senhor tá? Tudo bom! Graças a Deus, hein? Aqui é um cavalo, né? Qual a idade dele? É engualada já Aí, manso de carroça Que a gente tá vendo, né? Manso de sela Arado também Arado Aí é pra vender aí junto? Só ele compreendo Só ele é quanto? Só ele é mil Mil real, né? Ele é inteiro ou castado? Capadinho Capadinho, né? É... E ele com a carroça é quanto? A carroça é dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos com a carroça A carroça, pessoal Em boa situação, tá aí, ó? E aí, ó Toda... Firmezinha E aí, ó Ferraz nova Boa de luxo Aí ela compreendo é quanto? Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Mas se a turma tá prestando de comprar Se a turma tá prestando de comprar Uma carroça, uma carroça também O senhor vendo também sua carroça? Só a carroça vendo Mil e quinhentos Mil e quinhentos real, né? É Essas aqui Se o cara quiser comprar Você vai por mil e quinhentos Mil e quinhentos real, né? Muito bem Aí aquela ali Aquela égua Segunda muda Segunda muda Baixeira Baixeirinha De arado Fala pra aí Compreta com tudo Compreta com tudo Qual a idade dela? Segunda muda Segunda muda, né? Novinha, né? Novinha, novinha Isso aí Vai escutar com o banco Continua completinha Ela tá aí do três mil Do três mil, né? Se for só ela Só ela Dois e quinhentos Dois e quinhentos A gente pergunta assim Pra ficar tudo bem explicadinho Pessoal, animal bacana do amigo Segunda muda aí Olha aí, ó Qual é a raça dela? É comum, né? É comum, né? Tem um pouquinho de mangalá É isso aí, pessoal O animal bacana do amigo Viu pra aí, ó Vai dar uma volta aí Pra você ver direitinho aí Tá querendo passear, bichinha Isso aí, pessoal Já nem mamá bacana Viu? Vilra aí, ó Ó Ó Vê, tem oi lá Vê, tá querendo? Vé 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 Galego está enrolado Galego está enrolado É isso aí É isso aí Galego Valeu Valendo Vamos deixar o contato Gente boa Vamos deixar o contato do senhor 99 49 11 30 Carlinho No Rio Carlinho, tanto tem um precinho para o cavalo com a carroça Como para a Ego também É isso aí pessoal Se tiver interesse de querer É só ligar para o Carlinho Carlinho, obrigado Boa noite para você Valeu Valeu Valendo É o que é um cavalo ou um cavalo? Carroça de piscela Olha para aí, manso de carroça de piscela pessoal Baixeirinho Ô Galeguinho Por favor Qual é? Você sabe a baigada dele? Carrola aberto de cima de Baixã Índia Né? Carrola Esgalado né? É Muito bom Aí é manso de cérebro de carroça Cérebro de carroça Paxeiro Rolou 800 real É Muito bem Primeira Primeira de luxo pessoal Feira de cavalo aqui de Novo Rio Ou seja, aqui da região Pessoal de Gacir Né? Coitinha do Noia É Afim de comprar pessoal Cavalo vender né? Só vim aqui na feira de cavalo aqui É a feira aqui pessoal Dia de sábado Certo? Chegando aqui Tão os animais bacanas Pra Degreciar Tanto compra Que nem vende pessoal aqui Viu? Tanto a turma compra Que nem vende também Certo? Aí pessoal Mais um animal bacana Aí do amigo É um cavalo Ou um aigo aí? É um pozo É um pozo? Qual é a idade dele? Dois anos Dois anos? É Primeira Manso de Pessoal Pessoal Pensa num pozo arrumado Vim pra aí Ó Um mês só de cena Um mês só? Um mês só de cena Pessoal E o Tássico Bando quanto nele? Quanto você só pra Dar a volta Na feira Dar a volta Mas se fosse pra vender Qual o valor dele? 3 mil 3 mil né? É É isso aí Ó Nós tem de tudo Nós tem de tudo É isso aí É isso aí É isso aí pessoal Feira de cavalo aqui Do Novo Rio Aí ó Os amigos aí Interagindo bem com a gente Aí ó Primeira de luxo É isso aí gente boa Seu cavalo tá Primeira demais Pode Pode usar viu Na medida Criolinho né É isso aí Valeu Obrigado Boa feira Viu Olha aí pessoal Mais um animal bacana Aí do amigo Aí ó Bom dia meu patrão Tudo bom Tudo bom Como é que o senhor tá? Rapaz de Deus Graças a Deus né? Graças a Deus Isso aí É um cavalo Ou uma égua? Um cavalo né? De estela de carroça Uma estela de carroça Qual a idade dele? Rapaz de carroça Não tem de idade dele não Qual foi ele agora? Ah no caso O senhor não pegou ele no rio não né? Não 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 Ele é inteiro ou castrado? Capadinho né? O senhor tá cobrando quanto nele? Os carros estão cobrando dois contos Dois contos você tá cobrando nele né? Muito bem Tá cobrando dois mil reais pessoal nele aí ó Manso de sela Manso de carroça Olha aí Castradozinho Muito bem meu patrão Obrigado E boa feira pro senhor viu? Valeu A minha forty Agora eu vou pegar ela A dona dela Um suadão legal Eu quero dar umas inferiças Já era Ufa É pra chegar Pra que eu não surpreender Hum? Não surpreender Olha que o cara O defrago foi Tá por dois anos No café Era que ia manso Ela pegou E soltou pra lá Sabe? O rapaz Que era a dona dela Viajou Aí Agora vendeu Ó Vai pegar a dona dela Tem umas duas enfregas, tem umas enfregas jogadas em cima de uma seca assim mesmo Pra ver se ela não chega assim Tem que enfadar ela, né? Enfadou ela, ela é mansa, né? Ela vai ver o que é um animal É verdade Não, aquela linha aqui tinha uma rede apresada pra ela Aquela rede ali É um animal fogoso, pessoal, né? O pessoal, como o rapaz já falou, ele foi manso e foi solto, né? Aí depois que vai pegar de novo pra começar a iniciar Andar com ele de novo, né? Ele fica um pouquinho meio fogoso, né? É uma égua, pessoal Essa aí a gente já mostrou pra vocês Porque é do nosso amigo Devan A gente já mostrou ela pra vocês e o valor também, viu? Se você não estiver enganado, foi de dois mil reais o valor que ele tá cobrando nela aí Aí ele botou a cela nela agora pra dar uma voltinha com ela Lá no canto ali, ó Olha lá Ela aí, ó É isso aí, pessoal Feira de cavalo aqui de novo Rio, né? No Rio, pessoal É o município de Igaci, viu? Fica entre Igaci e a cidade de Arabiraca Aqui, no outro lado dessas serras aqui, pessoal Fica com o que é de noia, né? A gente tá pular, mostrando pra vocês o preço do gado, beleza? Nossa, o nosso amigo Devan tá lá, tá indo lá Tá treinando com ela lá pra Tá indo mais fogoso, pessoal, viu? Vai cortando ela devagarzinho pra Olha lá como tá, ó É É verdade, é Mas agora aprovou, não aprovou? Agora aprovou, não aprovou? É verdade, é É verdade, é É animal bacana, pessoal, tá vendo aí, ó Vou mostrar de novo, pessoal, pra vocês, viu Já foi mostrado, eu vou mostrar de novo, viu aí, ó Animal bantilho, tá vendo aí, ó Animal novo Primeira de luxo É isso aí, pessoal, olha aqui, é um novo bacana aí, ó Põe pra aí, ó Põe de carroça é ela Põe de carroça Olha, gente, põe ela, é uma pordinha? É uma pordinha, hein Pordinha Tô fazendo pra uma bichinha de carroça mais pra frente Olha aí No caso aí é pro seu uso aí, né? Aí você já amassou com essa... Não, aqui o piso que ela carrega, só esse carrinho só Carrinho, isso aí é o carrinho de mão, o pessoal fala, né? É, aqui é o carrinho de jeque Carrinho de jeque Mas quer dar uma voltinha aqui no pátio, aqui, pro pessoal ver? Bota aí, pessoal, vê aí Olha aí, pessoal, o carrinho aí, tá aí, ó Ó, pra aí, ó É só o carrinho de mão, pessoal, tá aí, ó Uns pneuzinhos de carroça mesmo, tá aí, ó É isso aí, gente, boa É isso aí, gente, boa É, cadurinha de luxo É isso aí, gente, boa Bom, você já falou que não é pra vender Não, essa não é pra vender, não Eu tenho uma dessa mesma cor Pra vender a que tá em casa Tá em casa É, desse tamanho aqui, mais ou menos assim Puxando o carrinho também Puxando o carrinho também É verdade Mas vamos lá, mas o valor Você sabe o valor, não sabe? Se fosse pra vender Essa daqui? Sim, com tudo aí Mas faz essa daqui mesmo, já rende tanto R$500 nela Tanto R$500? Porque ela faz esse serviço aqui no carrinho Com o carrinho ou só ela? É Só ela, né? Só ela Só rende o R$500 Isso Muito bem É isso aí, gente, boa Mas valeu, obrigado e boa feira, viu? Valeu, valendo É isso aí, ó Mais pequeno aí Primeira, viu? Novo Rio, né? Novo Rio, pessoal É aqui um povoado Que faz parte da cidade de Igarci Então eu tive o conhecimento dessa feira aqui Os amigos me falando E eu vou lá, pessoal, conhecer essa feira E mostrar pra vocês também, né? Vocês que são inscritos no canal E também vocês que estão assistindo Que não são inscritos, pessoal, né? Se vocês estiverem gostando Se inscrevam no canal aí Compartilham Deixa o joinha pra fortalecer o canal, pessoal E ativa o sininho Pra receber as notificações, beleza? Eu agradeço a cada um Vocês aí, por estar sempre nos acompanhando aí A feira aqui é na residência do nosso amigo Devan Novo Rio, como já falei Fica pertinho do campo de futebol aqui, ó Não tem errada, pessoal Beleza? Lembrando pra vocês, pessoal Que a feira aqui é dia de sábado, viu? É dia de sábado que acontece a feira aqui, beleza? Ah, pois é isso aí, pessoal, né? Mais um vídeo aqui da Feira de Cavalos Aliás, o primeiro vídeo, pessoal, né? Primeiro vídeo Que eu fiz aqui na Feira de Cavalos do Novo Rio Se vocês estiverem gostando, pessoal, né? Deixa o joinha aí Se inscreva no canal Compartilha Pra incentivar, né? O amigo aqui, Fernando Dias Agricultor, eu vim mais vezes aqui pra essa feira aqui, pessoal Mostrar pra vocês Se eu vier, pessoal Não vou garantir de vir toda semana, viu? Vou, a gente dá pra vender 15, 15 dias, certo? Que tem um dia de sábado aí Que eu tenho uns compromissos já, certo? Pessoal, aí não posso Descumprir ele, né? Mas se vocês estiverem gostando Deixa aí nos comentários aí, né? Eu vou vir pra aqui, pessoal Cada 15 dias, certo? Se vocês estiverem gostando Comenta aí Compartilha o vídeo com os amigos Certo? A gente tá mostrando aqui Essa Feira de Cavalos aqui Pra vocês, pessoal Faz toda semana também, pessoal, viu? Fica aqui pertinho do campo aqui Novo Rio Você vai perguntar quem é Nosso amigo É Devar De Devar Perto do campo de futebol, pessoal, viu? Aqui a casa é essa aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui O ponto certinho, né? Pra quando vocês chegarem aqui, pessoal Não ter errada Fica aí Bom, pessoal Aqui, ó Aqui, ó Tá os animais aí E é isso aí, pessoal Vou finalizar o vídeo aqui Agradecendo a vocês por tudo E amanhã nós vamos Na Feira do Gado de Coiquedo Noia Certo? É isso aí Fica Até a próxima Se Deus quiser Valeu